É muito bom você ser reconhecido pela Garena, né, resumo da ranqueada aí, e eu fico feliz de ter completado aí, né, a minha etapa aí, jogando o Free Fire, e tô feliz de ter completado, e é isso aí, você que gosta de jogar Free Fire, tenta pegar o seu mestre desafiante, eu gosto muito do modo treinamento, que me ajudou muito aí a chegar nessa grande missão aí, nessa ranqueada, décima sexta ranqueada aí, e desejo pra você que gosta de jogar o Free Fire, se esforce, porque eu vou falar pra você uma coisa, é gratificante quando você chega numa patente alta, e você é reconhecido aí pela Garena aí, beleza? Um abraço aí, se dedique bastante, porque vale a pena, seu amigo Bombeiro Games, você que ainda não pegou diamante, vai pro modo treinamento, treine bastante, mas seja sempre humilde, nunca perca a humildade, beleza? Seu amigo Bombeiro Games, e começando agora, né, uma nova temporada aí, nova ranqueada aí, e quem sabe aí chegar aí a desafiante nessa próxima ranqueada, beleza? Um abraço, seu amigo Bombeiro Games, tchau, tchau! Dá um like, se inscreva no canal, esqueci de falar, dá um like e se inscreva no canal, beleza? Um abraço aí, tchau, tchau!